Bom dia, meus amigos. Nesta manhã, com bastante nebulosidade, nós estamos aqui no município de Paulo Ramos. Na zona rural de Paulo Ramos, a mais ou menos uns 10 quilômetros do centro, às margens do rio Grajaú. Aqui, o rio Grajaú, que é afluente do Mearim, ele que banha a Grajaú, que passa aqui perto de Paulo Ramos, e que nessa direção vai até o rio Mearim, lá perto da Baía de São Mar, e nessa direção vem da sua nascente, nós estamos fazendo uma postagem aqui num local muito simbólico aqui, pra Grajaú, pra Grajaú não, pra Paulo Ramos. Neste local aqui, acontece o famoso festival do Galo Duro, que é a principal festa pagã aqui do município de Paulo Ramos. Outrora, o pessoal vinha fazer excursão aqui, aí cozinharam um galo aqui, e esse galo parece que não foi bem cozido, né? E ficou duro. Aí, a partir de então, surgiu aquilo que eles chamam de festival do galo duro. E vem que cerca de 10 mil pessoas ficam nesta croa de areia aí. Esse ano não teve festival, porque, por causa da pandemia, né? Então, esse é o rio Grajaú, um dos principais afluentes do rio Mearim. Aqui no município de Paulo Ramos, nesse sentido aqui, nós vamos pra sede do município, daqui uns 10 quilômetros, e nesse sentido aqui, nós estamos indo pra Marajá do Sena. Marajá do Sena, que é um dos municípios que foram criados naquela leva de criação de municípios, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, tá? Essa região aqui é uma região muito acidentada, temos descendo mais aí Serra da Cinta, Serra da Canela, Serra Negra. Se você viaja pelo norte do Maranhão, você pensa que o Maranhão é um estado plano, mas se você desce pro centro-sul do Maranhão, você vai ver que o Maranhão é um estado acidentado, certo? Porque o centro-sul do Maranhão tá localizado numa área planáutica, no Planalto Brasileiro, porção central. Apesar do Maranhão ser um estado nordestino, as nossas Serras de Sapadas, elas não são consideradas Serra do Planalto Nordestino, no Planalto Central. Então, esse aqui é o Rio Grajaú, a famosa ponte do Galo Duro, por causa desse festejo que acontece aqui. O município de Paulo Ramos é uma cidade, quer dizer, um município relativamente pequeno, né? A cidade deve ter em torno de, no máximo, 10 mil habitantes, tá? E a base da economia aqui, dessa região todinha, Paulo Ramos, Vitorino Freire, Olho d'Água das Cunhães, é justamente a pecuária. Vocês vejam que é um trecho, lá ao fundo dá pra se ver gado, você vê que é um trecho de pastos ali, no meio dos babassoais. Continuamos aqui na região dos Cocais, tá? Localizada na porção central do Maranhão. Estamos indo aqui em direção ao Marajá do Sena e provavelmente devemos chegar lá daqui a uma hora, porque ainda tem alguns quilômetros de Pissarra. Depois vamos rodar mais uns 30 quilômetros pra ir pro local onde esse meu amigo que tá viajando comigo, que é engenheiro, que tá cavando o poço e aproveitei pra dar uma desopilada e conheci a região aqui que não conhecia. Então, dos 183, agora 185 municípios dos 217. O meu objetivo é conhecer os 217 municípios maranhenses. Então é isso aqui, as margens do Rio Grajaú, nesse sentido ele vai desaguar lá no Mearim, lá perto da Baía de São Marcos e nesse sentido aqui a nascente do Rio Grajaú. Ah, só uma coisa aqui pra gente concluir. No Maranhão tem Grajaú que está nessa direção, que é banhada pelo Rio Grajaú, certo? E no Maranhão tem Barão de Grajaú. A Fran de Barão de Grajaú também é banhada pelo Rio Grajaú? Não. Barão de Grajaú não tem nada a ver com com o Rio Grajaú. Barão de Grajaú fica defronde floriano. Barão de Grajaú é banhada pelo Rio Parnaíba. Outra coisa, o município de Paulo Ramos tem esse nome em homenagem a Paulo Ramos. Quem foi esse Paulo Ramos? Foi o interventor do Maranhão de 1937 a 1945, quando é da época do Estado Novo, certo? Getúlio Vargas ele nomeava os interventores. Então o interventor do Maranhão foi justamente Paulo Ramos, daí o nome do município, Paulo Ramos, tá? Então gente, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas publicações diretamente da ponte do Galo Duro, as margens do Rio Grajaú para todo mundo, certo? Grande abraço a todos, meu cordial bom dia!